Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Então vai descendo regular Você é claro, vai e vai O banho de agredir é o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas O serinho que é só o seu Eu sou a vitória, eu vou desviar Eu sou a vitória, eu vou desviar Eu faço o jeito da destina Depois desse choque nós vamos no vale Pra você poder Então trava na pose Sentando até de manhã Ah mãe, como a Isabela já não vai Trava na pose Chama-los, vão dar um pose Trava na, trava na pose Chama-los, vão dar um plus Trava na pose Chama-los, vão dar um plus Trava na pose Chama-los, vão dar um plus Vai, vai, malva Fica por hoje, senta e vai Contrair pro pai Feliz ele é por Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Mata Eu nunca vou, vou com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta com teu beijo, devagar o escoço dela Ela gosta quando eu chupo, o bico do peito dela Só capucada, 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 capucada na bolsa da terra Só capucada, 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 capucada na bolsa da terra Só capucada, 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 capucada na bolsa da terra Bota a mão no chão, chão O Fop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com... E que eu vejo essa linda, joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me matar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bota, que só fica bem calma Olha, olha, olha que da capucada Já inventaram Vê pros vejo jacaré E também o Toma A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro, a israelense Antes de vir pra base, tu fica de canta A dois minutos, olha, tu pare o pêncil I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got Yeah Here you go, let me go, Koi It's just me and I'm calling you Go best friend, coming for me like a hoe best friend I ain't tripping on the hating ass nigga Someone want some attention, I don't know that man Still doing n***a Drop on it, drop on it Vamos ver pra me dar uma janela da C.A. Puxa a tropa, chefe Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de bandido Ele é bandido Vou te apresentar minha Glock Ela jogue e ela grita e eu encurrava Calma, respira, relaxa manfinha Calma, respira, relaxa manfinha Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar c... Three ladies, drop it down Just wanna steal, touch the crown Don't be shy girl, but with a chip Shake your body like a belly dancer Nós não assumir a p***a Hoje tem bailão, eu vou me envolver com astu Le, 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 le da p***a Aí pa, aí malvado Fica por hoje, senta e vai Contra e propõe Feelsıy, ele é puo Sem que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vagar Descendo e subindo E depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Trava na pose Chamando som Trava na pose Hã Chamando som Pra amizade continuar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar E senta com força, pede a boca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a boca, me coração Com flores, te levaste a minha tristeza com cores, dibujaste a nobleza de mim All that jealous shit is over with! We can't just keep talking about it, we think too often about it We can't just be cautious about it, I wanna get wild Primeiro, joga a bota da Glock, fode pros cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que a bota da Glock, fode pros cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre 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 O bocadinho se faz sombraam Pior pras amigas que é normal do corre Qual a f Allah então tu senta E sale nem com os personagens instantly Fala pras amigas que é menor do corre Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo 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 Eu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudou Tu tá na treta de abate da tropa do marido Pai do peixe Ei marido Pai do peixe Pai do peixe Ei que força Do carro, atrás do bailão Duas brulguerinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles vêm pelas étas do carro de cotão Vacas, vaca, vaca Que tá de uma vez Ufa, mas o que é louca da tua amiga nunca fez Que tá de uma vez Pai, se deixar render Vou como sere não ficar você Satisfaça o meu prazer De provocar e deixar você querer As piranhas me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Se eu só achava aqui nós dois, não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer 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 Essa é pra você, novinha Eu sei que você está, eu sei que você está Dançando, dançando, dançando como você tem uma razão Dançando como é algo que eu acredito em Dançando como é a dança de season Blame it Agora não vem se soltar O baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá, pum, bate que bate faz tum, tum O solo ser reduzente que enfeitiça seu I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know All that jealous shit is over with I don't even think that We can't just keep talking about it We think to us in the body We can't just be cautious about it I wanna give up Ha ha, vai pega-se Pique, pique, piquezinha do script Pauta aquele pique Vou botar Vou botar Puta que pariu DJ LK que tá tocando Bota base rasteirinha Um, é treinta Um, é treinta Um, é treinta Cabinando este canto Eu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Anda solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Que já esbanjo Do my dance one time on TikTok I'm in viral with it Ó pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Viu que eu reposso teu abu No cano pra furando com os amigos na boca Fica das aguas de bate no Platão Foi sofrida e não vamo blindar Ela quer um lance escondido, robôs e proibida na via taluca Se descobre que eu sou forte, dela joga confusa querendo lutar Vem cá, liga Vixe, assim é vela Ela que tá rebolando, descendo de perna aberta Tá muito louca O bode tá aí, hoje vai revetar com ela A tropa tá aí, hoje vai revetar com ela Ela flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Tchaca, flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Tchaca, flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Tchaca, flexiona a tchaca Tchaca, flexiona a tchaca Tchaca, flexiona a 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 tchaca, flexiona a tchaca O papai que tá na zaga eu vou ter que tudo com você Essa é pra você novinha Fala, fala Depois que rolar não vai se tornar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Fala da Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles lábem, elas dentro do carro de cotão Para As piranha me amar Daquele jeito, elas conspiram a me amar Daquele jeito, eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love De aerossol, jovens novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira Broken Heart, só vazia Estar no rosão Todo eu e o sol Não é a mamãe Pode ser gostoso Chamo teu fogo, meu legão Ele é banquete Ah, não tá bem aqui E não sou tão branco Da Santa E já vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Moral O amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa Da medida certa Do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar Coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Hoje não tem baile Na quebra Bebê agita As colega Aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara Peça no Caribe E nessa vida Acredido na família Pra brotar Hoje tem baile No cerrão Chama as beat Pra sentar Busca e deixa Elas na onda E o cão Que perfumou o ar Hoje nada mais importa Se é na base Que ela joga Porque criminosamente É que hoje Tem festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar Pro beco Vai ser sequência de vagos 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se fudou Tu tá na treta De abate Da tropa do marido Fade o peixe Ei marido Fade o peixe Fade o peixe Que que foi Se vou Vem perto do carro Atrás do bailão Duas bruguirinhas Famosinha do bundão Abre do bar Eles é pelas�retas Do carro de cotão Vamo logo Corte Que tá de uma vez Fade que é louca Da tua amada Nuncafe Que tá de uma vez Ei Se deixar render, vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer, provocar e deixar você querer As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você Baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei o que é tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Pessoalinho, que foi esse Veste com a bunda, veste com a bunda Veste com a bunda, veste com a bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda